Música Esse mural eu acho que vai simbolizar a diversidade que a gente tem na escola. Também essa questão que nós temos aqui, que a gente não acolhe só os estudantes, nós acolhemos a comunidade. Música O tema inclusão é muito importante, principalmente dentro da escola, que a criança está aprendendo e convivendo com as diferenças, vai ser muito bom para o futuro deles. Música Fico muito feliz em ver a participação dos nossos alunos, inclusive os nossos alunos incluídos. Música São crianças que precisam de Professor 2 e também estão participando do processo do projeto. E se sentindo inclusos, né? Que esse é o papel da escola, incluir, não isolar as pessoas. E todo mundo está junto com todo mundo. É uma oportunidade muito legal de ver o meu desenho sendo pintado na parede. E o desenho eu fiz com um amor e carinho para tentar incluir todo mundo. Colocar uma frase de efeito, uma frase que representasse bem o desenho. Música 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 Música